MÚSICA 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 O chute do Lazzarone Riscou essa bola aqui pro Romero Perdeu pro Lazzarone E o Lazzarone vai indo Vai levando Lazzarone Dua bola pro Romero Chegou bem ali Calão Mineiro Bola na frente pro Romero Chega bem ali O campeonato brasileiro Tá aqui agora Lazzarone Santana Outra vez pro Lazzarone Brasília Outra vez Lazzarone Batiu pro gol Pra fora O Lillones começa a espera O Wagner Abra essa bola pro Péu Silva A respeito do Lazzarone Mas o Alessandro Mas o Alione diz que fica no Palmeiras Lazzarone Parece Regis pra dominar Travado pelo Lazzarone Tiago Santos Mais uma vez Vitor Hugo desvia E é pra cortar E é pra cortar Ali o Lazzarone Aí de novo O Lillones Felipe Sol Fez a abertura Para o Lazzarone De novo Pro Felipe Sol A condição é legal Alex Silva ficou pedindo Pro bandera O impedimento Que não houve Lazzarone Tocando atrás Pro Felipe Sol Antônio Que apareceu por ali Olha o cruzamento Para o toque de cabeça Defendeu O goleiro Lucas O Anderson Aqui não chegou Pra cabecear De novo Olha o Lucas Tem de novo O Lillones A bola fica E nada ali pelo meio Partilões Correjou Lillones Felipe E ainda ganhou O lateral Lazzarone Botou pra cortar A bola volta Olha o levantamento Do meu costa Pra área A pasta do qualquer jeito Lazzarone Abertura pro Lucas Xavier Parte contra o marcador Lucas Vai embora Lucas O torcedor Que tá pedindo falta Não houve nada A bola O Lazzarone Contra Tocando A operação ali O Rodrigo Lobão Tocando pro Lazzarone Já faz o lançamento Posição legal Diz o Bandeira Chega com o perigo Figueirense A bola pode ser Rolada pro gol Domino Matheus Giovanni BOLS 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 A parte do atalho, o Guilherme Lazzarone partindo livre do apoio pela lateral. Termina a bola, está se movimentando o Ricardo Moano ali à frente. Olha o cruzamento do Guilherme lá para a área abaixo do vídeo. Guilherme Lazzarone. Dançamento longo à frente, olha o meio. É para o Figueirenso, olha, de contra-ataque. O Ney dominou, levanta o ataque, continua o Guilherme Lazzarone. Corre para o Pega, põe o Amaral. O Ney que merda o Lazzarone, foi legal mesmo. Sando esperando o cruzamento, a bola vem pelo alto. Olha só, fechando o Palmeiras e jogou por cima. O Lazzarone, chegou bem o Lazzarone. Cortou, vai levando. Mais um corte. O Lazzarone. Diogo na marcação, ele vai caminhando Vai passando ali pelo Wendel também Tocou no meio Pra ele, Guilherme Pouso demais Acho que o Palmeiras ainda falta colocar a bola no chão Tocar com mais tranquilidade Vamos ver se vai Vai desce omba aí, o lateral, Guilherme Nazarone Espaço pro cruzamento Com o desvio O Wendel, a bola está E o Palmeiras Revolução para o Diogo de novo O Diogo de novo Adiantou demais na sequência Recuperou ali o Guilherme Nazarone O Diogo de novo O Diogo de novo O Diogo de novo O Diogo de novo O Diogo de novo